Tava no meu prédio a beber whisky desde as seis Lucy Lucy liga pra saber onde eu andei Hoje não fiz a cama mas vepei o que arrumei Já dormi no chão agora conheço os hotéis Quem cês fala um pouco shibuza se não papéis Quem cês fala um pouco shibuza se não papéis Hoje não fiz a cama mas vepei o que arrumei Tive uns pesadeiros mas finalmente acordei A girar desde seis da matina Sem poupar só gastar gasolina Sem dormir porque eu tenho alcalina Pra pensar puxo uma nicotina Entre sai ela faz a fascina Minha ex ela já nem fascina Minha nova parece latina E ela sai quando liga a buzina Vejo os homens a espreitar na esquina Curiosos atrás da cortina Querem entrar tens que pagar propina E esses rappers são copiões da China Quilos, meios e umas quantas graminhas Vem de tantas que eu mereço platina Trave-se tarde pra marca Londrina Trave-se tarde pra marca Londrina Tava no meu prédio a beber whisky desde as seis Lucy, Lucy liga pra saber onde eu andei Hoje não fiz a cama mas vepei o que arrumei Já dormi no chão agora conheço os hotéis Quem cês fala um pouco shibuza se não papéis Quem cês fala um pouco shibuza se não papéis Hoje não fiz a cama mas vepei o que arrumei Tive uns pesadelos mas finalmente acordei Ninguém eras competir sem competência Quando tava trabalhando no street nem sequer o Uber Eats era minha concorrência Isto é um salto, ninguém não te mexes Isto é um salto, ninguém não te mexes Traga a tua chave, tua carteira que eu não tenho a noite inteira Eu já não tô com paciência Sempre de licença, nem opinião Chego de garrafa, do isso que é na mão Só mais uma beca, sem moderação Pra quem já morreu, despejo no chão Tô chegando a meta, sem usar travão Tô a fazer rotundas em contramão Agir é sem carta de condução Comissário vai pedir demissão Mente criminosa, não aprende lição Vida é perigosa, não é filme da ação Ela é mentirosa, mas jura que não É religiosa, joelho é no chão Só excesso humano é nesse quanto eu gastei Porta quinta, certeza é nesse quanto eu voltei Ninguém vão falar com as coisas que eu nem perguntei Sabe qual pergunta eu vou dizer que nem sei Agirá desde a sexta matina Sem poupar, só gastar gasolina Sem dormir porque eu tenho alcalina Pra pensar, puxa uma nicotina Entre sai, ela passa a faxina Minha ex, ela já nem faxina Minha nova, parece latina E ela sai quando o nigga buzina Vejo os homens a espreitar na esquina Curiosos atrás da cortina Quais eu tratem, acho que eu pago a propina E esses rappers são copiões da China Quilos, meios e umas quantas graminhas Vende tantas que eu mereço platina Trave-se tarde pra marca Londrina Trave-se tarde pra marca Londrina Tava no meu prédio, eu bebei whisky desde as seis Lucy, Lucy, liga pra saber onde eu andei Pois não fiz a cama, mas foi bem o que arrumei Já dormi no chão, agora conheço os ateis Antes de dormir eu agradeço e digo amei Vivo uns pesadelos, mas finalmente acordei Quem que vocês falam um pouco, chibos assim não papéis Quem que vocês falam um pouco, chibos assim não papéis Please, little tiny, son of the night Next time, ok, wallow Yes Tépa Pablo, t'as jamais vu la demi-tonne Jamais, jamais Avec Richie et Dudo, monte sur Lisbonne Elle me prend la tête, je lui réponds pas sur l'iPhone Gros cul, gros cul, je m'en bats les couilles, le bigo sonne Yonkli, j'arrive, on despie Yonkli, j'arrive, on despie Yonkli, j'arrive, on despie Yonkli, j'arrive, on despie